Yeah, yeah Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche JP, arrived at me Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche Não sei o que acontece Está tudo tão lento A pressão desce Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche Yeah, yeah Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche Islamanche Tudo tão islamanche Tudo tão islamanche Tudo islamanche Desse paraíso Vou dropar uns anos Ela sabe que eu consigo Quata fica bem, já já o plug Chega com o kilo Pilotando a benzão Nos fuga nos inimigos Minha carteira É o jogo do bicho Fauna Fumando até secar A alma me vendo na pura calma Correndo de quem só me atrasa Não fica na minha frente Se não piso na sua cara Já deita na dança Isso me acalma Desse mundo roxo Nós decola a picanada Ela já tá louca Nem liga pra nada Fumando ou de cancha A vibe nunca acaba O dinheiro me salva Essas drogas me salva Pergância até na alma Viajo sem sair de casa Querem ter do meu molho Mas nunca me deram nada Nunca me deram nada Nunca me deram nada Quando eu segui a caminhada Sabia que tava perto da linha de chegada Da linha de chegada Todo slow-mush Nesse paraíso Que te vê o drip Que é se envolver com os meninos Mantendo o foco e a fé Eu sei que eu consigo Vargas quer me ver cair Mas eu nunca desisto Fica revoltado Que o potec brilha na sua tela Ela quer romance Quer ter vida de novela Fala que me ama Mas não acredito nela Que Deus me proteja De todo mal que me segue É que eu falei Eu avisei Que essas pulseiria Me tratam como um rei Onde eu cheguei Antes eu sonhei Os que falam mal Hum, cadê vocês? Bicass e lambuzá Eu tenho molho Ela reparou Nas grifos do meu corpo Na real é que na gang Elas sempre tão de olho Na cabeça delas Mas ficando igual piolho Como tu vai evoluir Querendo a queda dos outros Foda-se se eu cair Vou levantar de novo Nessa wave violenta Eu vou surfar de novo Quero lata Quero praga Também quero ouro Nessa vida louca Não vou me perder de novo Já cansei de ver Meu povo passando sufoco Sempre bem distante Desses pussis invejoso Sempre bem distante Desses pussis